E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março. Vai ser aí, Nick. Pega a visão. Vai dar todos os tiros. Quantos anos tu tem? 26. Que dia que tu faz aniversário? 3 de maio. 3 de maio. De que ano? 19... Ah, todo ano, né, cara? Depende do ano que vai ser que eu vou fazer. De que ano que tu nasceu, pô? 1996. Calma aí. Tu tem 26 anos. Tu nasceu em 1996. Bota quanto? 50 anos só. 50. Tu nasceu em 1996. Não, isso é... 1996. Tu faz aniversário no dia 1... 3 do 5. 3 do 5. Tu vai ganhar essa faca 2.32%. Agora faz sentido. E, mano, pra dar bom, eu vou ter que fazer isso aqui, Sennick. Pronto. Agora vai dar bom. Bora. Essa é a voz do Profit. Essa é a voz do Profit. É igual se forçando. Pode colocar aí... 2... 2.32, né? Não é isso, Sennick? 2.32? Tem que ser 2.32 aqui, né? 2.32 aí. 2.37. Aí. 2.37. Já foi, então. Só clicar aqui. É, é. E vamos todos os times. Aí, velho. E reza. Tá sentindo que vai dar certo? Eu tô sentindo que vai ser na décima. Ó, 1, 2, 3. Na décima, mano. Nossa. Caralho, tem tudo. 4. Falaram que na décima, terceira que vem, mano. É o 13, cara. Faz o L. Tem, porra! Vamos! Deu a voz do Profit, Sennick. Que vem na doze, velho. Vem na doze. Como é que eu sei se ela tá boa? Tu pega ela. Pega ela. É o Biteira, é isso, velho. Como é que eu... Ela tem que esperar chegar. Daqui a pouco vai pimbar aí na tela. Ó, infelizmente... Não tem no mercado. Aconteceu isso também, Sennick. Eu já vi esse filme. Vai aparecer aquela badassa. Tu pega pinta de novo, pinta de novo. Aí, se aparecer aquela verde, Tu pega outra. Cadê? Aí, vem aí, porra! Esperando o vendedor. Cadê? 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 Vem embaixo. Daqui a pouco o vendedor. Vai aparecer na tela quando ela chegar. Vai aparecer aceitado. Venta aqui atrás do quê? Do que que tu quer? Não sei. Não vi a qualidade dessa luva ainda, porra. Não, independente da qualidade, Tu vai pegar. Porque você falou tão mal da outra Que é impossível essa ser pior, velho. Eu vou mostrar a outra pra você em game aqui. Mano, eu vi ela. Não acho ela tão feia quando você tá falando, velho. Olha essa luva aqui. Mano, não acho, não acho horrorosa, velho. Olha, essa luva de punho volumoso Protege a mão do seu portador Quando colocadas contra o vento A 100km por hora. A realidade é que o cara Levou uma queda do satanás, mano. Saiu e foi deslizando com 100km por hora. Se fudeu todinho esse cara aqui. Se a luva tá assim, imagine o cara. Mano, então quer dizer que tu roubou a luva Do motoqueiro acidentado, velho? Eu acho que foi. E venderam pra mim ainda lá no site. Aí foi foda. Caralho, velho. Aí é foda mesmo. Por que que tu vai tentar pegar agora? Quero que você indica. Quero que você indica. Vamos ver o que que tá faltando. Vamos ver. Agora tu já tava com a luva pica. Ó, de pistola pereta. Isso que eu tava querendo aí, pô. É a Tec9 sem nick. É mesmo. Ela. Quem lembra desse filme, Kla? Era essa? Era essa. Pega a de 8. A de 8 tá legal. Quanto? A de 8. A de 8. Não, quanto? Tá aqui. Ah, essa aqui é de 18. É de 18. Um e dois, tu pega, velho. Tem 42 tiros pra pegar ela. 12 tiros você vai pegar ela. Essa daqui eu tô ligando que você tá lá ali com ela de mim. Não, 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 não. Eu fiz o teste pela ciência e veio. Eu lembro no off. Quatro. Esse filme eu já vi também. Esse filme já passou pela minha vida, já. Essa Tec9 foi de fuder aquele dia mesmo, velho. Vai nunca, vai nunca. A desse já aceitei. Só mais quatro tirinhos, só mais quatro tirinhos. E não veio o quê, pôrra? Mas também não veio nada. Pôrra, não foi... Eu acho que foi o que tirou, exatamente o que tirou esse plano. Aí faltava a outra, a Mac 10, né? É a MP9. Caraca, será que eu vou conseguir a Triade? Pôrra, aí vai ser boa, hein? Tudo que tu tá precisando. Caralho, a Triade. Era qual a MP9 que eu não lembro? A do chifrudo aí é ela mesmo. E digo mais, o R$3,27 ela vem de primeira. Ah, não. É? Assinou o vinho também, pô. 40%. Caralho, a gente completou a triadeição. Caralho, ainda tem 32 pra brincar. Foi a triade perfeita. Caralho, finalmente. Agora você entendeu a vozinha, velho? A vozinha só pode ser usada... A vozinha é muito alobada. É, só pode ser usada em momentos chaves, velho. Falta aqui, falta uma bereta, né? Bereta, bereta. Ump. Ump tá no meta? Não, ump ninguém usa. Aí chegou a Tech9, já aceita ela. Tech9, fica aí, ó. Olha, caraca. Olha, o cara botou o adesivo no lugar certo, hein? Bonitona, bonitona. Vê o float dela. Vou passar o mouse em cima. Isso, 0,29. Tá bom, tá bom. Não é bereta? Digita dual. Uau. É difícil, aqui é uma escolha difícil. Mano, tem uma que eu gosto. Ela é barata e muito bonita. Aí, ó, R$2,88. R$2,88. Ah, isso aqui? E aceita MP9 que já chegou. Dá mole não, vai que cancela. Bonita também, hein? Valeu. É o adesivo. Ó, aqui, né? Ficou legal esse adesivo aí, hein? Meio que misturou na skin, velho. Ó. É, pô, dá nem pra perceber. Dá um anti-warp, ó. É, deu uma misturada na skin. Ela é brilhante, ó. É glitter, adesivo glitter. Caralho, o cara... Cara, ele tem um bom gosto esse cara aí, velho. Tem nem que só a luva que não veio, velho. Vai vir, ela vai vir. Isso aí, mano. Essa daí com dó, mano. Tu vai precisar de... Sei lá. Eu não sei se eu gostei muito dela, não, velho. Será que ela é a... Ah, ela é a pura. Veio fácil. Veio fácil, veio fácil. Caralho, acabou a zica, viu? Eita. Aí é foda. Ah, ele não... Nos aprimoramentos com a digital Roma 9. Esse aqui parece ser pica. Ele vem com... Dois reais, acho que ele vem. Dois dólar ele vem. Dois dólar ele vem? De primeira? Ele vem fácil, de primeira. Precisa nem trabalhar muito. Ele veio mesmo, sabe muito. Tá lá. Ah, eu disse. Precisa nem trabalhar muito, essa aí. Coloca essa beretas pra virar uma outra bereta, velho. Acho justo. Dá pra você usar uma skin pra virar outra skin. Aprimoramento? É. Aí, escolhe uma que você achar interessante, hein. Tá diferenciado, eu acho. Ah, ora essa daí. Tem uns crocodilos. 50%. Tá fácil, tá fácil. Mas que a sorte não veio pra mim. Usou o cupom sótico. Como é que a sorte não vai estar ao seu lado? Aí, chegou... Óbvio, está a T-Track ainda. Contar suas kills. Ele só vem com... Como é brasileiro, tem que ser 1,30. 1,30? É, patriota pra caralho, né, velho? Eu acho que ele... O cupom, Padre Kelmo. Padre Kelmo era o quê? Padre Kelmo, 3.1. 3.1, Padre Kelmo. Você se mudou esse caralho nesse bicho aqui. É, é, é. O Padre Kelmo, pô. Aí é esse caralho, usar 3.2 do Padre Kelmo. Falei, pô. Falei, que lera. Não falei que eu, meu caralho. Aí, ó. Aí, ó. Tá lá, tá lá, pô. Dá uma olhadinha nessa beretta, tipo, né? Ai, olha. Olha, ele é bonito. Mas tu usa beretta? Sempre que dá, né? Sempre que dá. Caralho, o cara do chave disse que era feio, velho, ainda. Não é feio, não, pô. Feio é porque ele nunca se olhou no espelho, pô. Olha aqui, olha que você me cansava antes. A luva não quer vir de jeito nenhum. Porque era tão ansioso. Não dá pra trocar ela, não? Tá 10 minutos entre o maluco mandar. O vendedor que tá dormindo. Mil milhão de anos depois. Aí, pô. Só pegar. Testaram em campo. Good, good. É boa, é boa? Boa. Aleluia. Eita. Eita. Bonita, velho. Eu gosto da Raps, velho. Até a unha suja veio do cara, Salmo. Não, mas dá uma olhada nela com a faquinha. Fica good, ó. E a unha cortada do cara veio, pô. Tá com a unha suja e grande. Dá pra tu usar uma luba. Dá pra você usar uma luva de cada lado, velho. Uma de CT, uma de TR, tá ligado? Tipar que a outra é mais bonita, hein, Sinistro. Se juntar as duas não dá uma, velho. Tá vendendo no mercado essa desgraça. Eu acho que essas luvas são... Vai ficar... Mano, inspeciona no jogo, pô. Entra... Para de provar isso aqui. É, pô. Essa luva aí é foda dentro do jogo. Aqui no inspecionado fora do jogo, você não vê o valor dela. Tô parecendo um cracudo com essa porra. Olha isso aqui, velho. Ah, da hora, velho. Na moral... Vou até pedi aqui, pô. Vou ficar aqui pedindo. Pega do lixo, peraí. Dá uma moedinha aí, irmão. Porra, na moral. Eu gostei, velho. Dá uma moedinha aí, por favor. Porra, na moral, Sinig. Coloca aí... Abre o console aí rapidinho. Abre o console. Dá uma moedinha aí, irmão. Coloca fio model... Aí, agora sua mão foi pra frente. Pude, tá? Passa a faca nesse maluco aí. Lerdiano mesmo. Aí, mano. Quando você tá com a... Quando tu tá com a cara na mão, nem dá pra ver que ela é desgastada Só dá pra ver o canto dela Porra, na moral, Senik Eu, Saulo, falo good Eu, Saulo, falo good Eu achei que ficou da hora Mas entre essa e aquela verdona Que não combina nada com a faca Essa daí, né, mano Eu gostei Essa é a pura Essa é a pura Essa é a pura Gostei, gostei Coisa linda, velho, eu curti Vou postar no Youtube esse vídeo O drama de Senik De dono da Blaze e a pedinte no CS Caralho